Música Tinha muita rixa, rivalidade, era muito violento. Leomar Oliveira Barbosa, conhecido como Leozinho e Playboy. Condenado a mais de 36 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Foragido desde 2018. Você vê que ele era um cara estudioso, se vestia muito bem, tanto que o apelido dele é Playboy. Considerado o braço direito de Fernandinho Beiramar, Playboy é um dos líderes da maior facção do Rio de Janeiro e viveu por muitos anos numa comunidade em Niterói. Por isso, também ganhou o codinome de Leozinho da Vila Ipiranga. As investigações ainda apontam que ele tem conexões com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Este agente da Polícia Federal, que prefere não ser identificado, participou da operação que conseguiu prender o traficante em 2010. E traça um perfil do criminoso. Mesmo dentro da penitenciária, ele encontrava uma forma de ter acesso ao celular para continuar no comando do tráfico. Segundo as investigações, Leozinho usava duas rotas para trazer cocaína do exterior ao Brasil. Em uma delas, a droga saía de avião do Paraguai até Atibaia, no interior de São Paulo. No outro esquema, Playboy utilizava aeronaves para fazer o transporte da Bolívia até Goiás. Ele utilizava muito o modal aéreo, adquiria fazendas próximas às fronteiras, onde ele tinha pista de pouso. É muito caro o transporte desse. Leomar já foi preso várias vezes e tem experiência em ficar foragido. Em 2001, ele conseguiu escapar da polícia numa fuga cinematográfica, paga pelo crime organizado. A operação custou 200 mil dólares, segundo as autoridades. O traficante foi resgatado por quatro homens na rodovia Ayanguera, no momento em que estava a caminho da capital paulista para prestar depoimento. Foram oito meses de buscas até a polícia recapturar Playboy numa fazenda no Paraguai. Entre 2000 e 2018, ele passou por três penitenciárias, até ser transferido para Formosa, no entorno de Brasília. Leomar ficou pouco tempo preso aqui na penitenciária de Formosa. Apenas quatro meses. Em julho de 2018, o criminoso fugiu do presídio. Fez isso sem disparar nenhum tiro e sem um plano mirabolante de resgate. Saiu da cadeia pela porta da frente. E desde então, nunca mais foi visto. E para surpresa nossa, da noite para o dia, fomos informados de que o Supremo Tribunal Federal tinha expedido uma ordem de alvará de soltura para o Leomar. Na época, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, concedeu um habeas corpus para Leomar por um dos processos, mas com uma ressalva. O preso não deveria ser solto se houvesse outras condenações. Era o caso dele que ainda deveria cumprir quase 22 anos de prisão. Mesmo assim, o traficante conseguiu sair da cadeia. Na época, dois servidores da Polícia Penal foram afastados das funções, suspeitos de terem facilitado a fuga do traficante. Eles estavam de plantão no presídio, no momento em que os advogados de Leomar apresentaram o alvará de soltura. Uma investigação chegou a ser aberta, mas o processo foi arquivado. A senha para pesquisa que o pessoal do judiciário tem, ela profunda mais a pesquisa para saber se o preso deve continuar preso por algum outro processo ou não. E nós, policiais penais, não temos essa prerrogativa também na nossa função. Maxwell também diz que Leomar era um detento discreto. Um preso que realmente tem poder dentro de uma facção criminosa, que tem poder financeiro, dentro das unidades prisionais, você quase não vê eles. Porque se ele ficasse chamando a atenção e as pessoas soubessem quem realmente ele é, provavelmente ele não teria sido solto. Já o advogado criminalista acha pouco provável que os servidores não sabiam que se tratava de um dos maiores traficantes do país. O pessoal lá do sistema prisional tem uma tensão maior. Porque quem é que a Polícia Federal está trazendo? Ah, é um traficante internacional, um traficante que participou de facção, é uma liderança. Mas afinal, hoje, onde está a Leomar? Para a Polícia Federal, as pistas levam a duas fronteiras do Brasil. Ou estará no Paraguai ou no Bolívia. Com certeza vai conseguir botar as mãos nele de novo. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei.